Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quint's Revenge. Olha só, já foram dois dessa linha, temos um nessa linha e um nessa linha também. Então, obviamente, o que a gente vai fazer agora, a gente vai lutar contra o Hardman. Faz muito tempo que eu não enfrento o Hardman. Será que o Hardman, ele tá difícil nesse jogo? Porque vocês perceberam que os inimigos estão recebendo os upgrades. Eles estão ficando um pouquinho mais complicadinhos. Mas eu acho que a gente vai ter o nosso primeiro game over aqui, gente. Eita caramba, não sei não, mas eu acho que eu não vou conseguir matar o Hardman primeiro. A não ser que eu pegue uma vida no meio de caminho, pode ser. Vamos embora. Por enquanto sai correndo, né? Você viu que eu simplesmente corri naquele deserto ali? Eu não tenho muita paciência não. Por que eu quero deixar essa energia aqui, vai que eu preciso depois. Olha aí, eu meto empilhadeira. O que que é isso aqui? Olha isso aqui, me lembra, sei lá, Mario? Não, porque as do Mario ainda pegam você no meio de caminho. Olha o jacaré com a tua bunda. Cuidado. Olha o jacaré. O pessoal das lives da Twitch conhece isso. Se você não está assistindo nossas lives na Twitch, você está perdendo muitas coisas engraçadas. Assistam lá toda terça e quinta. De vez em quando quarta, de vez em quando segunda, de vez em quando sexta. Mas geralmente terça e quinta, a gente tem lives. Olha o macaco! Olha aí, essa aqui é para o pessoal da Twitch, mano. Você está perdendo muitos memes engraçados. Muitas coisas engraçadas, sério mesmo. Assistam lá. Apareça. Queremos você lá. Olha aí! Mete empilhadeira gigante. Que divertido. Foi fácil. Foi divertido. Gostei. Vamos lá, vamos as pessoas. Meter cotovelada, né? O Quint vem na cotovelada. Mas essa faixa está um passeio no parque mesmo, né? Eu não consigo acertar ele aqui. Olha o Quint de lado e parece que ele está de... Ah, eu quero isso aqui. Ah, mas eu podia ter pego, né? Eu podia ter usado o poder do... Qual o nome dele? Do Metal Man, né, cara? Do Metal Man. Não sei o que vai ser, como eu vou ter que calcular o tempo certinho de chegar lá. Olha aí. Eu podia chegar lá e matar ele. Eu podia ter isso aqui só, né? Eu não precisava ter feito o que eu fiz, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque eu acho que o caminho de cima é melhor. Eu vou pro caminho de cima. Não sei o que é, mas eu vou pro caminho de cima. Eu acho que o caminho de cima deve ter coisas mais divertidas pra mim. Não sei porquê. Não tinha nada. Ah, tem sim. Vida! Isso ajuda muito a gente. Ah, não. Eu tinha que ter ficado abaixado. Seu lerdo. Tô falando de mim mesmo. Ai! O que é, Matt? Eu tô pelando os outros assim, cara. Cuidado aí, caramba. Não dá nenhum aviso que ele tá chegando. Ele vem direto onde você. Tem um caminho pra cá, não. Esse jogo não tem muito segredo, né? É tipo... É linearzaço. Olha o macaco! Ô macaco. Ô macaco. Ô... Calma, macaco! Calma, macaco! Calma! Tô pegando ele? Acho que tô. Beleza. Eu tô caçando energia, gente. Eu tô caçando... Um jeito de ficar vivo... Pra ter um segundo... Segundo... Embate contra o... Contra o Hardman. Porque as coisas tão ficando feias pro meu lado aqui. Não. Vou tentar mais uma vez. Se não vier uma energiazinha aqui, a gente vai direto. É, vamos direto. O máximo que vai acontecer é eu jogar fora de novo. Vamos lá, Hardman. O que que você... O que que você tá fazendo diferente? Vamos ver. Ok. E a gente sabe da sua mãozinha que vai e volta. Uh! Agora você faz isso. Ok. A gente tem... Não pode ficar no chão. Não pode... O negócio vai direto. Ele vai direto agora. Caramba. Caraca, meu. Não. Ficou fácil, não. Não ficou fácil porque ele trava o chão. E aí tu fica desesperado. Porque o negócio tá vindo na tua direção. Aí ele manda as mãozinhas. É complicado, rapaz. Porra de... Não, não, não. Já perdi, já, gente. Não vou conseguir fazer isso, não. Ai, ai, ai. Pegou. Ele manda as... Ele mandava as duas mãos. Eu não lembro se ele mandava as duas mãos. Eu acho que ele mandava as duas mãos, sim, né? Mas eu já perdi. E eu vou ter que jogar a fase toda de novo. Mas sim. Ele mandou o so... Sei lá pra onde, né? Tudo bem. Vamos continuar aqui. E... Bom. Encontro vocês no chefe. Porque... Vocês não vão ver a fase toda de novo que eu acabei de jogar. Ah! Ah, olha isso aqui, meu. Você tá de brincadeira comigo? Não. Não, 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 não. E eu consegui matar todas, hein? Eu, caramba. Eu vejo vocês lá. Adeus. Adeus. Não tá aí. Cheguei. Meio avariado, mas cheguei. Eu espero que o Hardman me dê esse problema. Que ele... Tá louco. Ok. Vamos tentar dar o máximo tiro possível nele. A gente tá indo na buster. Na buster. As coisas são um pouco mais complicadas. Sai! Não. Não, não, não. Quero fazer... Nossa, mas... Isso não tá... Diego, não. Ai, não. Não. É a primeira vez que eu não caí na queda. Aliás, uma... Uma estratégia interessante é você não cair, né? Ai, ai, ai. Faltava pouquinho, gente. Olha isso. Mas eu acho que eu peguei o jeito. Foi desgraça. Ou vou ter que jogar tudo de novo. Então, eu não quero jogar tudo de novo. Então, vamos jogar direito. Não. Não. Mano, esse pulo na ca... Esse jogo não é tão fácil quanto parece se você for na buster. Só um aviso pra vocês aí. Olha, a gente cheguei... Cheguei de novo com três vidas aqui. E eu não garanto muita coisa não. Porque as coisas estão... Não dá. É muito projétil. É muita coisa. Uh. Pegou. Dá pra manipular o braço dele pra ele voar pra um gaunt que você não queira. Você não vai estar, né? Então dá pra fazer uma manipulaçãozinha. Eu vou tentar fazer isso. Não garanto que vai funcionar não. Mas vamos tentar. Deixa eu ver essa aqui. Se eu conseguir jogar os braços dele pra cima... Tipo aqui. Pula. Joga aqui em cima. Não. Isso. Isso. Pelo menos isso. Putz. Deu. Ok. Ok. Isso é bom. Ok. Uh. Ah, ok. O senhor fica bastante longe dele. Acho que dá pra gente enganar ele bem sim. Porque aí você consegue dar o dash e fugir pro outro lado. Você pula pra cá. Pula pra cá. E aí você dá um pulo pra cá. Ah, agora foi. Aqui, aqui. Aí quando ele vier você aproveita esse tempo aqui pra poder dar um pouquinho de dano nele. É, meus amigos. Peguei o jeito. Quando eu pego o jeito... Aí eu consigo ganhar. É isso. É isso, pessoas. Mais um. O Hard Man. Oi? Hard. Eu diria. Agora a gente ganhou o Hard Knuckle. Eu não testei o poder da última vez, né? Acho que eu não testei o poder do... Do Iron Man. E nem o poder do Magnet Man. Pra gente ver o que a gente tem aí. No próximo episódio eu testo tudo isso aí. Bom, é isso, pessoas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado a você que é membro do canal. E nos vemos no próximo. Até mais!